E olha, uma coisa que você me contou pra mim, que é revolucional Tá gravando, tá? Tá gravando Já tá aí, ó? Tá gravando Então tá bom, então vamos lá Conversa de amigo pra amigo, né? É, isso daí, de amigo pra amigo, afinal quando tem dois amigos que bate papo, que se encontra, o papo flui, né Roberto? Se encontra e aí chega a avançar até no universo Avancem pra onde for, no universo, numa viagem Você sabe que existe uma, eu posso dizer que é uma frase aí, né? Que quando você pega alguma coisa pra fazer, se você vai sozinho, a probabilidade de você desistir e parar de fazer é grande Mas quando você tem um amigo que tá com o mesmo propósito de fazer a coisa O amigo fala, não, não vamos parar não, ele pega na mão e puxa Isso é alavanca mesmo, ele vai embora É, ele vai embora Entendeu? Isso que é legal na vida, né Roberto? Não, é a melhor parte da vida É, pois é, a melhor parte da vida Mas é isso aí, eu tô aqui com o meu amigo Roberto Roberto Espanador E é uma história muito engraçada que eu conheci Eu tava um dia na Santa Ifigênia, fui lá pegar alguns equipamentos, buscar alguns materiais pra trabalhar E resolvi comer um pastel, eu tô comendo um pastel na lanchonete Demorei pra entrar nessa lanchonete, fui dar mais uma volta, daqui a pouco eu volto Foi lá Roberto, foi engraçado Foi engraçado E aí de repente eu tô lá comendo um pastel, aí o Roberto parou do meu lado, olha pra mim comendo Olha lá pra estufa de pastéis, aí olhou pra mim comendo pastel, olhou pra estufa de pastel e falou Vamos contar a história como ela é, né Roberto? E assim nasceu a nossa amizade, né? É, eu conheci o Roberto, eu posso dizer, esse jovem há mais tempo do que eu Tem uma disposição de criança de 15 anos, é incrível, ou melhor, é crível, né? Porque incrível é uma coisa que não, né? Mas o Roberto é um camarada demais E aí a gente começou a bater papo lá, se perguntando o que eu fazia, né? E a gente nunca sabe, pra quem conhece Santo Efigênia, final de semana de sábado é muito cheio E a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Bolsa, carteira, celular Hoje em dia não tá fácil não, né? Você já viu que ali naquela, inclusive no viaduto do chá já saiu até reportagem, né? O pessoal andando falando no telefone, e um cara por trás empurra o outro puxa Tá cheio desse tipo de coisa por aqui E tchau e bensa, né? E aí foi onde nós nos encontramos O ser humano é um bicho muito louco, né Roberto? É muito doido, muito doido O ser humano é um bicho mais inteligente e parece que ao mesmo tempo é o mais burro É Ou é o que menos pensa, talvez, Roberto? Acho que o ser humano ele tá pensando pouco Tá pensando pouco, né? Nem agindo ele não está Ou só pensa e não age, né? Fica, ah, deixa eu ficar por aqui mesmo, né? E aí a coisa já vai pegando Fica acomodado, né? Acomodado, zona de conforto E aí não se expande Fica patinando Não vai pra frente, não vai pra trás Não vai pra lugar nenhum E aí foi onde nós comecemos a história E aí o Roberto me contou uma história, né? Do nada lá, começou a comer o pastel comigo e foi do nada, né? Eu falei, pronto, vai me dar uma multa Ele começou a contar uma história Ele perguntou se podia contar uma história pra mim Eu falei, vai contar a história Eu vou deixar o Roberto contar essa história pra vocês aí, ó Conta aí, Roberto, como é que é a história do... Do Aladim Do Aladim Ele teve um sonho, ele falou Posso te contar um sonho que eu tive? Eu falei, caramba, nunca vi um cidadão na minha vida E vai contar um sonho? Pode contar o sonho aí, né? Vamos ouvir a história Eu vou tentar passar pra ele Uma coisa que eu gostaria de passar pro mundo Entendeu? Porque isso daí não é uma coisa que veio de casualidade Não é uma coisa que, como se disse, foi inventada Não é um fake news Não é uma mentira É uma realidade E essa realidade veio parecer Veio parecer pra mim como se fosse coisa viva Entendeu? Foi um sonho vivo Você sentiu um sonho, né? Eu senti que era um sonho vivo E esse sonho veio pra mim também Pra mim poder passar pra população esse sonho Passar pra humanidade, né? Passar pra humanidade Pra todos Pra seres humanos Porque o ser humano não sabe que ele nasceu com a lâmpada Aladim Todo ser humano nasceu com a lâmpada Aladim Porque nesse sonho eu achei Eu achei uma lâmpada Aladim E eu pensando na ganância, naquela coisa toda Achei que eu ia ter direito a ter desejo Ah, isso, achou a lâmpada Aladim Quando a gente só vê em filme e animado Em filme e desenho animado E eu não tive os três desejos Porque quando eu falei pro Aladim Que eu esprendei a lâmpada E chamei o Aladim O Aladim apareceu Pareceu aquela coisa maravilhosa do outro mundo Que cor que ele era? Você nem imagina Olha, não dava pra expressar Não era nem negro Não era nem branco, nem preto, nem nada Nem azul, nem amarelo Era uma pessoa personalizada que veio de outro ser É um outro ser Dê atenção E ele pegou e apareceu E aí eu perguntei pra ele Mas eu tenho direito a ter desejo Ele falou Não, você não tem direito a ter desejo Os seus desejos já foram cumpridos Os seus desejos já foram cumpridos Ele falou pra mim Mas como o meu desejo foi cumprido? Demorei tanto tempo pra chegar esse momento De... Quem não quer encontrar uma lâmpada, né? De Aladim, né, Roberto? Todo mundo quer encontrar uma lâmpada Você que tá aí, você tem a lâmpada Aladim Eu acredito que você também Você nasceu pra Aladim Você não está usando ela Porque se você usar Você vai ver a magnitude que tem E aí você resolveu fazer o pedido pra Aladim E aí eu pedi o pedido E aí ele falou Não, senhor Roberto O senhor não tem direito nenhum Chamou você pelo nome Chamou ele pelo nome Como é que pode saber meu nome? Eu sou um gênico Olha, sabia que era o nome, hein Eu sou um gênio Senhor Roberto, eu vou te avisar uma coisa Presta bem atenção no que eu vou falar Isso é uma resposta pra nação Pra nação acordar Porque a nação está adormecida Isso disse o Aladim pra mim Falou, avisa o povo que a nação vai passar fome Isso já fazem quatro anos que eu tive esse contato com o Aladim Olha o sonho Olha o sonho E aí vai daqui, vai dali Ele falou pra mim assim Eu vou mostrar a lâmpada Aladim pra você E você vai mostrar pro povo Mas peraí Ele teve Peraí De ele mostrar a lâmpada Aladim Você queria fazer três desejos Eu diria Mas ele não deu seis desejos Ele não falou Não Aí você falou Quero três desejos Ele falou Não, para, para, para Para, para Não, você não tem desejos Você já cumpriu todos os seus desejos Porque você usou demais a sua lâmpada Aladim Uau Você usou demais a sua lâmpada Aladim Usou demais a lâmpada Aladim E você nem sabia que lâmpada Aladim Eu nem sabia que era Eu não sabia que era a lâmpada Que coisa Daí eu peguei e continuei É uma coisa tão rápida Mas Na realidade demorou O sonho demorou E aí ele falou pra mim Toda criança Quando é colocada no ventre da mãe Na fecundação Já é colocada a lâmpada Aladim Porque senão O ser não sobrevive Olha isso Já no ventre da mãe No ventre da mãe Já é colocada a lâmpada Aladim Você sabe Deixa eu te dar uma pausa Você sabe que Esse negócio de fecundação Existe uma frase Até gravada pelo Gilberto Gil Aí poeta É preciso morrer para germinar O Gilberto Gil canta essa música O trigo Que o trigo Precisa morrer para germinar E tudo é uma semente Então a semente Quando você planta O que ela tem que fazer? Ela tem que morrer Aí ela explode E começa a nascer E ela perde a casca E dentro da casca É que está a germinação Então E aí só para falar de semente Ô Roberto A gente às vezes Não para para pensar Mas como você disse Que o gênio Falou que desde o ventre Da mãe Da fecundação A gente já tem essa lâmpada Nós também somos semente Somos semente Na verdade Nós viemos Do nosso pai Através do semen Olha só a palavra O semen do pai Com o óvulo da mãe E aí virou uma semente Na terra Entendeu? Mas aí continua Roberto A história é muito interessante Então eu vou te falar uma coisa Depois que vocês Têm a lâmpada ladinha Se eu souber Qual é a lâmpada ladinha Que já foi germinada Tudo deitinho O ladinho falou Eu vou te mostrar A lâmpada ladinha E você mostra para o povo Mostra Porque o povo Está usando pouco A lâmpada ladinha Eles tem que usar Mais quantidade Senão a nação Vai passar fome Entendeu? E eu vou lhe mostrar Onde está a lâmpada ladinha No seu corpo Ah, então Eu pensei Quando você falou Essa história para mim Eu pedi falar Na nossa cabeça Outro fala Ah, não Está no coração Para mim no coração Outro fala Ah, não Está na minha vida Olha, infelizmente Vocês estão todos E enganando Para você Onde é que está A sua lâmpada ladinha Onde é que está A sua lâmpada ladinha Mostra para mim Dá uma ideia Pensa em duas Pensa em duas coisas Pensa em duas coisas Escreve no comentário A coisa que você pensou Em primeiro lugar Onde é que estaria a sua lâmpada Coloca no comentário Aqui embaixo Para a gente saber Isso Coloca no comentário Exatamente A lâmpada Olha, presta bem atenção A lâmpada está aqui Não Está aqui Não Está aqui Não Então fica olhando A lâmpada é uma coisa Que a gente tem que esfregar ela Esfregar Aí de repente Você olhando Ela nasce Em seu corpo Aqui está a lâmpada ladinha A lâmpada de ladinha O ser humano Está usando um pouco A lâmpada Para fazer Para manipular Porque o que traz dinheiro No seu bolso É as lâmpadas O que traz desejo É a lâmpada O que traz alimento Na sua boca É a lâmpada Não é outra coisa Você pode ser inteligente Quanto for Mas se eu tirar As suas mãos Você vai virar Um animal Por isso que Jesus disse Usai a lâmpada Da melhor maneira Que de acordo Com o que você usa Você recebe Olha que barato Isso Você vê Nas nossas mãos O que eu entendi Com essa história Nós precisamos Trabalhar Nós precisamos Usar a mão Para fazer Tudo para nós Seja para trabalhar Para trazer o alimento A nossa boca Para fazer a comida Para cuidar Das pessoas Pessoas precisam De pessoas E vou deixar Uma pausa Para você Você já viu Na sua vida Se você tiver 40, 50, 60 anos Ou até 80 anos Alguém falou Para você Da lâmpada ladinha Não Eu sou o primeiro Que fui abençoado Estou mostrando Para você Passa a usar a lâmpada E a nação Vai sair da miséria Olha aí Essa é a história Que o Roberto Queria trazer para a gente E eu espero Que todos vocês Adquiram Lembra de uma coisa Isso daqui Que eu vou mostrar Agora para vocês Está vendo Isso daqui Que eu estou mostrando A criança Fica com os olhos Aqui Meu amigo Vai padecer A nação Vai padecer A gente não vê O que está passando A nossa volta Exatamente A gente anda Só assim Curvado E não presta atenção Que está a nossa volta Exatamente Mas isso daí Eu vou deixar Para um a outro Pate-papo Roberto Está certo Está bom Gostei dessa ideia Maravilha Show de bola Obrigado Vamos usar mais A nossa lâmpada Foi muito legal Esse bate-papo Entre amigos Fechou Valeu Deixa seu like Dá seu joinha Está bom Se inscreve no canal Caso você ainda não seja inscrito Espero que você goste Espero que você use Espero que você Tenha tudo aquilo Que você quer Em suas mãos E divulga Divulga aí Para quem você acredita Que essa história Pode enxergar A única maneira De nós tirar A nossa nação Da miséria É usando a lâmpada Aladim Uma boa tarde Para todos Boa tarde Ou boa noite Eu fui ver Se não tinha acabado A bateria Que eu percebi Que a luz do celular Deu uma apagada Mas não acabou não Mas então é isso mesmo Olha só Nós viremos com outros bate-papo Inclusive falar a respeito Desse cara aqui É o grande vilão Do nosso tempo Tchau Tudo de bom É isso Fala gatão Quer ir no banheiro? Não Tchau 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 Tchau